Fala galera do Compartilho! E aí? Gostaram do último vídeo? Perceberam que teve meio que um corte no vídeo? Então, a galera que acompanha a gente no Instagram aí vai entender mais ou menos o que a gente está falando. Porque foi assim, tem uma cena do Resident, na Ada, na gravação Ranger, que não vai. Eu fui por uma porta, não foi. Eu fui pela escada, não foi. Aí eu tive que fazer um corte no meio da gravação. Porque não queria sair daquela cena. Até que a gente conseguiu chegar aqui. Que louco, né? A gente não entendia aquilo lá não. Não sei se é a falha do jogo. Porque é assim, na porta, o som saía tudinho, mas não dava continuação. E na escada, só tinha a cena da escada descendo. Muito engraçado. Olha aí que já tem uns cachorros aqui já na ação. E aí galera, tudo bem? Então, a gente está passando aqui, só para lembrar a vocês, que a gente também tem um canal lá no Telegram. A gente sempre gosta de mandar gravações antes de botar no YouTube, lá no Telegram. Para a galera começar a falar, né? Antes da gente postar, tipo, dar umas dicas e tal. Então, aproveita, eu vou deixar aqui na descrição e já clica no link para ir para o seu Telegram. E fortalecer a gente lá, beleza? Fazer essa comunidade eu compartilho crescer aí. Tá ok? Falou! O que se está o cachorro? Eita! O cachorrinho chato? Tira o cachorro! Nossa! Esse não quis morrer, não. Pois é, aí eu tive que fazer esse pequeno corte aí no vídeo. E como eu não tinha salvo, aí o que eu tive que fazer? Eu tive que jogar de novo, parar, pausei na parte em que eu parei. Aí eu joguei de novo, todinho, até chegar onde eu parei. Para poder dar continuação. Tive que jogar duas vezes ainda. Se eu não tivesse feito o save maroto, eu ia ter que fazer várias e várias e várias vezes. Até conseguir fazer o certo. Tem, 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 tem. Solta, solta, solta! Solta! Meu Deus, que mancada que eu dei agora. Foi mal ainda, foi mal. O inseto estava bem em cima de mim, já. Uma desce, uma desce, uma desce e uma desce. Tá bom. Tá bom. Vou botar aquele bicho para dormir lá. Meu deus, então vocês estão a pé não, hein? Sim, vai ser desse jeito agora? Nossa, estão me fazendo gastar lá mesmo. Cuidado, cuidado. 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 Nossa, cara Plantinha chata Calma, tá nervoso Difícil jogar com ela, ela não tem muitas munições dela, meio difícil de pegar Caraca Nossa Tirei o chapéu Eu me afobei demais Caramba Vamos lá, vida que segue Galera Se inscreve Deixa o like E compartilha Beleza? E lá compensa algo que eu perdi As plantinhas acabaram comigo E olha aí Desce pra derrubar ele lá de cima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Chegou aqui, ficou difícil Ai, estava demorando Não sei se tem alguma coisa de útil aqui Não sei se, conflito Não sei se, não sei se. Não sei se, não sei se, não sei se. Foi assim que ele vai se achar que ele não quer. Não sei se, mas não sei se, não sei se, não sei se. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?! O que é isso? O que é isso? Beleza? Quem será que está atrás dessa porta no número 1 aqui? O que é que só tem? Oh! Nossa! Já estou... Está errado já. Deixa ele tentar jogar aqui a Cosma dele aí. Tem alguma coisa aqui? Não tem nada! Entrei aqui para nada! Impossível! Não tem nada aqui! Não tem nada aqui! Nossa! Sério? Tá bom! Vamos lá! Envenenado ainda! Não tem nada aqui! Não tem nada aqui! Não tem nada aqui! Nós tivés! Não tem nada aqui... Não tem nada aqui! Não tem nada aqui! Não tem nada aqui! Não tem nada aqui! Tem nada ali! Vámonos! Ah, está tudo bem! Aqui está tudo bem! Vamos lá! O que é isso? Eita ida! Essa fase da bomba tá puxada, ó! Ai ai! Isso é um negócio complicado! Eita! 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 Afinal! Eita! Eita! Eita... Ah! Ah! não é grave não, olha ai, aprendi e toda vez aqui vai ter as tarângulas menos mal não tem nenhuma armazinha melhor não, só tem essas mesmo não tem nenhuma armazinha só tem essa mesmo vou eliminar logo essa daqui pior que não dá nem para descartar a arma vamos lá no outro aqui vai ter os cachorros vamos ficar esperto eu acho que são os cachorros o cachorro filha da mãe sai cachorro sai cachorro que cachorro é um bravo cara você é louco não 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 que não é o é Caramba Galera, se inscreve Deixa o like E compartilha, beleza? Vamos ganhar aqui com honra ou mérito Porque você é louco Esse daí eu tirei o chapéu Caramba Sempre esqueci dele Já tem que ter uma ativação Aqui Vou deixar essa bomba aqui Vou trocar esse por esse aqui Esse aqui coloca ali Cadê? Deixa aqui Essas três aí já dá pra fazer um coquetel Já Wow Cadê aqui? Acho que é melhor levar uma dessa daqui Dá duas voltas, né? E esse aqui eu vou deixar aqui Pronto Oh, faltou um Faltou um save Pera aí O reborn lá Tem só mais um Esse e mais outro Um 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 É galera Apoie a gente aí Que os vídeos estão começando a ficar mais estendidos Porque Os negócios estão tensos aqui Olha Um 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 Ah, certo. Meu deus! Cara, até o final do jogo eu aprendi a usar essa arma aqui. Tô atirando no vento já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não tem nada aqui. Entrei por entrar aqui, foi? Tá bom, então. Tchau, tchau. Não tem nada aqui, não importa. Ah, esse negócio que me quebra as pernas. Caramba, caramba! Ah! Cara, mas vocês são muito apelão, velho! Não tem nada aqui. Tá louco? Tem alguém ali agora. a galera, é só usar engraçado, tudo em fileirinha não, 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 não para falei para tu parar ele anda devagar vai cair, vai cair, vai cair caiu não 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 Ah, vou fazer um coquetel já. Não entendi. O inventário está cheio. Enquanto não vou usar essa daqui não. Vou usar um pouco da pistolinha. Não entendi. 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 Ahha venha. Ah! Não entendi. Foi ali só pra te tirotei mesmo. Tchau, gente. É essa aqui, gastar menos. A questão é nem gastar, não está fazendo efeito. Vai, cadê ela? Não está fazendo efeito. Vamos lá. 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 E aí 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 Não tem nada aqui não. Vamos descer lá, vamos descer. Vamos descer. Por velhos. E ainda é, legal. Posicionar aqui direitinho. Meu Deus! Vou acertar aqui, acertar, porque eu não estou se mexendo. Vou acertar aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não conheço o colega Talvez pegou Achei E agora Achei Me enrolei É isso aí Vou ter que voltar lá Passei geral aqui É só voltar lá rapidinho Vou ter que voltar lá Vou ter que voltar lá Ai ai Galera Se inscreve Deixa o like E compartilha Beleza? Passei pro direto Tô doido Tô doido pra saber quem é O próximo que eu vou jogar Por isso que eu tô querendo logo encerrar aqui com ele E aí E aí E aí E aí pessoal Vocês estão gostando da Dos nossos Das nossas jogadas Da família Fortnite Comenta aí pra gente aí Deixa aí nos comentários aí Que vocês estão achando Se quiserem jogar com a gente Se quiserem jogar com a gente também Vamo lá Vamo lá agora Vamo lá agora Tô aqui do lado primeiro Vamo naquela salinha ali E aí 首先 Tá Eita Eita Tem toda esse cachorro aqui Tem toda esse cachorro aqui Meu deus pau Fan Caramba! Caramba! Oh! Era tudo o que eu precisava! Eu não tinha não! Tô acreditando nisso não! 200 cachorros ai dentro que só vão pegar uma munição! E se eu não tivesse munição? Volta lá de novo! Tchau! Ai! Que brincadeira! Que brincadeira! Tô nem acreditando nisso não! Tchau! 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 Tchau, tchau! 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 Acabou? O que é isso ali? É o que eu estou vendo mesmo? Tá bem A impressão minha é a mulher do delegado ali no quarto do meio Pose de Rosemary Ah doida Vamos descer, vamos descer Tem um freio aqui Ah 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 O que tem aqui é o negócio? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?